Um, dois, três, quatro, três Feliz o povo que o Senhor Tá, não sei mal, vamos lá, de novo Um, dois, três, quatro, três Feliz o povo que o Senhor Escolheu por sua herança Feliz o povo que o Senhor Escolheu por sua herança Reta é a palavra do Senhor E tudo que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda toda a sua graça Feliz o povo que o Senhor Escolheu por sua herança A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios As estrelas Ele falou E toda a terra foi criada Ele ordenou E as coisas todas existirão Feliz o povo que o Senhor Escolheu por sua herança Escolheu por sua herança Feliz o povo que o Senhor Escolheu por sua herança No Senhor No Senhor Nós esperamos confiantes Porque Ele É nosso auxílio e proteção Sobre nós Vem a Senhora Vossa graça Feliz o povo que o Senhor Escolheu por sua herança Feliz o povo que o Senhor Feliz o povo que o Senhor Escolheu por sua herança Escolheu por sua herança Olha, primeira Deixa eu passar a outra coisa Ah, não lembro, eu falo pra vocês aí Ai, dói Sei Sei Ai, dói Obrigado.